Música Observando desde antigas eras Manipulando desde tempos de guerra Só esperando Preparando essa terra Apenas te usando Para a chegada dela Farei um padrão de guerra E busca por poder E todos os tiras serão O relego da minha história É o último suspiro dela O meu nascer Mãe, eu juro que A pele de volta Música Começa assim Manipulando o vidro Com morte ou sem fim Pela linhagem eu tiro Alterando enfim Da pedra a escrito E fará pra mim Sem saber dar mentira Tradeira e espirão A catiço que é criada Fazendo pensar Que nasce de madara Usa um bobito Com jeito de vilão canalha Verão seus sonhos Girarem nada Todos os planos Nunca foram seus Todas as ideias Nunca foram sus O tempo todo Foi só um pia o meu Tudo pela deusa Cargulha Todos os planos Nunca foram seus Todas as ideias Nunca foram sus O tempo todo Foi só um pia o meu Tudo pela deusa Cargulha Está errado Não é um salvador Manipulado Agora sinta a dor Tinha achado Que seria um tipo de rei Você é só um pedaço Da história que eu criei Todos os planos Nunca foram seus Todas as ideias Nunca foram sus O tempo todo Foi só um pia o meu Tudo pela deusa Cargulha Todos os planos Nunca foram seus Todas as ideias Nunca foram sus O tempo todo Foi só um pia o meu Tudo pela deusa Cargulha Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Ela está aqui Hoje eu terei de novo O que sempre me pertenceu E consertarei o mundo Que tanto se corromper Quis transformar Todo o sonho Pra que a paz pudesse Encontrar E fui selada Como um demônio Mas planejei tudo Tudo pelo amor Filhos, este é nosso último conflito Vou trazer um pesadelo infinito Livre e novamente em casa Meu poder Reacertei o seu junto Pra acabar comigo Mas saiba foi Eu quem gerou tudo isso Não importa se eu te pude te atrair Porque todo chakra que te tinha ver Contemplem a lua E vejam o que voltou pra reinar Adeus, a cagulha Todos vocês irão se curtar Contemplem a lua E vejam o que voltou pra reinar Adeus, a cagulha Todos vocês irão se curtar Eu voltei pra reinar Vocês vão se curtar Vocês vão se curtar Eu voltei pra reinar Todos vocês irão se curtar Então eu venho a lua E vejam o que voltou pra reinar Adeus, a cagulha Todos vocês irão se curtar Contemplem a lua E vejam o que voltou pra reinar Adeus, a cagulha Todos vocês irão se curtar